Por ser de lá, não acertar por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é, sim, tô mesmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como um rei desgarrada nessa multidão Boiada caminhando aí Eu quase não falo, eu quase não sei de nada